Oi pessoal, aqui é a Yu, e sejam bem-vindos ao nosso, eu acho que é quinto episódio, de Harvest Moon Back to Nature, na Elite Clássicos, meu povo, ae, cassinão total. Povo, hoje eu vou prometer, que eu disse nos outros vídeos, que a gente falaria um pouco mais sobre as garotas do jogo, hoje a gente tem esta missão. Mas antes de eu começar, eu gostaria de aconselhar vocês a voltarem todos os dias aqui na Elite Clássicos, porque sempre tem um gameplay muito legal, muito diferenciado de outras pessoas. Então se você não aguenta ouvir mais minha voz, não se preocupe, em outros dias eu não estou, mas tem pessoas muito legais aqui. Enfim, gente, bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as garotas e sobre o sistema de casamento do jogo, tá? É... Harvest Moon, ele tem sistema de casamento em praticamente todos os jogos da franquia, com exceção, se eu não me engano, do Save the Homeland do PS2, tá? É... tem um jogo também de WiiWare, tá? Que não tem sistema de casamento. Ah, achei que eu já tava com o meu regador upado. Não tem sistema de casamento lá, mas esse jogo, ele é... não é um jogo, assim, de verdade, que os fãs consideram da franquia, é mais um minigame, né? E Harvest Moon também tem alguns minigames de DS, porém eles também não têm casamento por serem só minigames. Mas o geral é que o jogo tem casamento, e pra você casar você precisa atingir requerimentos de jogo pra jogo, né? Ele muda. Como a gente tá jogando esse aqui, eu vou falar desse aqui. Então o que vai acontecer? Primeiro você tem que escolher a sua vítima, né? Pra ser a sua esposa. E depois você tem que descobrir do que que essa garota gosta, quais são os horários, né? Que ela tá livre pra falar com você. Algumas garotas, elas têm praticamente o dia inteiro livre, como é o caso da Ellie. Então você pode visitar a Ellie e tal, em qualquer momento que você quiser. E outras garotas têm alguns momentos que não ficam disponíveis, tá? Como, por exemplo, se eu não me engano, acho que a Anne que tem... Não, a Anne, ela tá quase o dia inteiro disponível também. Eu acho que é a Karen, que tem alguns momentos do dia que você não consegue contato com ela, porque ela tá dentro de casa, numa porta que você não consegue entrar se você não tiver amizade suficiente com a família dela, tá certo? Bom, reguei aqui minhas plantinhas. E qual vai ser o nosso foco de hoje? Eu vou apresentar as garotas pra vocês e apresentar... Ah, não tem galinha. Cara, sempre acho que eu tenho galinha. E apresentando elas pra vocês, eu vou falar do que elas gostam, tá certo? Então, se a gente vier pra cá... A gente vai subir aqui. E aqui nós temos a nossa primeira garota. Ah, oi! Ah, o que traz você pra essa vila? Você vai ficar no nosso in, né? No nosso hotel. Então, assim, essa aqui é a Anne. Deixa eu ver se eu trocar aqui só pra outra coisa. Não, ainda não. Essa é a fala quando ela ainda não te conhece, tá? Esse jogo aqui, ele tem uma coisa. Quando as pessoas não te conhecem, elas nunca te viram. Elas falam uma fala específica. E a Anne, gente. A Anne, ela é filha do Doug, que é dono do... É... E nos Estados Unidos é como se fosse um hotel que tem um bar embaixo. Isso é muito comum, tá? É como se fosse uma pensão. Acho que a melhor tradução seria uma pensão, né? Você pode fazer refeições, tomar bebida alcoólica e etc. Então, ela mora e trabalha nessa pensão. Ela tanto cuida dos quartos como serve as mesas, tá? Então, assim, pra você encontrar com a Anne, basicamente dois lugares. Aqui no período da manhã, tá? Ela vai estar sempre aqui. Ou ela tá lá no IN, no período da tarde e noite. Ela é uma das meninas que tem mais horário pra você encontrar. Então, no período da tarde e noite também é possível encontrar com ela. Ela tem várias meninas que você só consegue encontrar até o período da tarde, tá? A Anne, ela fica aqui, se eu não me engano, acho que até as 10 horas. E depois, dali pra frente, tá no IN. E do que que ela gosta que você tem que entregar pra ela? No Harvest Moon funciona assim. Você conquista as pessoas dando presentes pra elas. Porque a interação dos jogos antigos, ela era um pouco limitada. Então, pra aumentar a afeição com as pessoas da vila, você deveria ir em festival, dar alguns presentes e conversar. Eles tinham um nível bem baixo de afeição. Mas, no caso das garotas, elas tinham que ter um nível muito alto pra elas quererem casar com você. Então, o sistema que eles adotaram pra fazer isso foi entregando muitos e muitos presentes. Hoje em dia, nos Store of Season, já não pode entregar mais de um presente por dia. Porém, no Harvest Moon Back to Nature, você pode fazer um exploit, né? Digamos assim, dessa função e entregar vários e vários presentes pra pessoa ao mesmo tempo e várias vezes por dia. Então, no caso da Anne, você pode dar pra ela omelete, ovo cozido. Esse ovo cozido vale tanto pro ovo cozido que você faz na sua casa, com a panela, como com o ovo cozido que você joga ali na fonte que está do nosso lado, tá? Aquela fonte termal que a gente vai descansar daqui a pouco. Ai, eu nem sabia que dava pra jogar ovo ali, dá. Dá pra jogar ovo, sim. E dá pra você cozinhá-los, né? Eles viram um ovo cozido normal. Inclusive, eles vendem por mais dinheiro, tá? Mas eu não tenho nenhum ovo pra mostrar agora pra vocês. Ela gosta de salada. Todas essas receitas que eu tô falando, omelete, salada, stir-fry, essas coisas, são coisas que você faz na sua casa, tá? No Harvest Moon, não tem como você comprar uma receita no bar e levar ela pra fora. Você vai comprar e automaticamente você vai comer, tá? Então, as coisas que você tem que cozinhar é omelete, ovo cozido, salada, stir-fry, que eu não faço a menor ideia do que esteja. Ai, as coisas que não são cozidas, né? Morango, maçã e tomate. Já adianto que a maçã, você ganha ela durante o outono na sua fazenda. A sua árvore vai dar três maçãs por dia. Então, é uma ótima ideia aí conquistar a Anne nesse período. E também tem as coisas que ela não gosta, ou seja, todo mundo da vila tem itens que não gosta. Se você der, ela vai perder corações com você, vai perder amor, tá? Então, ela não gosta de peixe, nem de bambu chutes, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já mostrei no outro vídeo. E dos metais que a gente pega na mina, tá certo? Então, essa é a Anne. A personalidade dela, ela é uma menina, assim, digamos, meio moleca, assim, né? Ela não gosta muito de coisas, muito de menininha. Mas ela é muito fofa, ela é uma das meninas que, assim, a personalidade eu acho mais legal. Mas, assim, visualmente eu não acho ela tão legal, assim. Acho que é por causa do macacão. Mas, é, ela é muito legal, a história dela é bem interessante. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. Nesse jogo, a gente tem rivais, tá? Então, se você não se casar com a Anne, ela vai se casar com uma outra pessoa, tá? E a pessoa que ela vai se casar é com o Cliff, tá? O Cliff, ele é um andarilho na cidade. E ele tem um evento que, se você não ajudá-lo, né, nesse evento, ele vai embora da cidade. E, tecnicamente, a Anne vai ficar solteira, né? E você pode casar com ela. Você poderia, normalmente, né? Mas, assim, você pode casar com ela sem culpa. Só que eu gosto de deixar o Cliff na cidade. E eu gosto que o Cliff se case com a Anne. Então, eu nunca caso com a Anne, né, no meu seio. E, cada garota tem um rival, tá? Não existe uma garota que não tenha um par aqui. Ainda bem, né? Senão, elas ficariam sozinhas. Tá bom. Ok, então, vamos falar aqui com Dona Popuri. Olha lá. Na Fazenda Potri, a minha mãe cuida da loja e meu irmão cuida das galinhas. Oh, o papai deve confiar muito no meu irmão, porque ele não me ensinou nada. Então, assim, essa é a Popuri. Ela vive lá na loja das galinhas, tá? Eu nunca fui lá, mas eu vou levar vocês em breve. Ela tem um irmão que se chama Rick e a mãe dela se chama Lilia, tá? A mãe dela é uma personagem inspirada numa personagem do primeiro Harvest Moon, que se chama Laila, se eu não me engano, lá. E do que que nossa Popuri gosta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir pra Popuri aqui, que eu estou com uma página aberta com várias garotas. Ela gosta muito de coisas doces. Ela também gosta de ovo cozido, cookies, leite quente. Quando eu falo assim, leite quente, é porque quando você faz a receita, vai aparecer com esse nome, tá? Leite quente. Leite de morango, torta de maçã, ovo cozido, os dois ovos cozidos, né? Tanto ali na fonte termal como em casa. Geleia de maçã, sorvete, bolo e suco de fruta. E ela não gosta de nenhum mineral também que você pega na mina ali, não gosta de nada daquelas coisas. Ou de ervas. Então, as ervas que a gente pega pra vender, geralmente na montanha, essas coisas ela também não gosta, tá? Ó, nos dias quentes, ou seja, nos dias que está com sol, né? Ela vai ficar aqui também, junto com a Anne, das sete até as dez, né? Da manhã. E ela fica dentro lá da casinha das galinhas, lá onde a gente compra galinha, até as seis da tarde. Tem algumas vezes, eu não sei porquê, que eu não consigo abrir lá aquele lugar depois das cinco, tá? Então, só pra avisar vocês. Quando é domingo, ela não vem aqui. Ela vai pra igreja e ela fica das nove até uma hora da tarde. E depois ela fica andando na praça até as quatro da tarde. A Popuri, ela tem um par romântico que se chama Kai. Porém, ele é um segundo tipo de andarilho. Que ele só vem pra cá no verão. O Kai é como as andorinhas, né? As andorinhas voltaram. Ela só vem no... O Kai só vem no verão e ele fica do dia primeiro do verão até o dia 30, tá? No dia primeiro ele vai na sua casa e avisa que vai embora. Ai, o Apopuri pode se casar com ele? Pode, Apopuri pode se casar com ele. Porém, se ela se casar com ele, ela vai embora da vila, tá? Então, assim, eu... Por bem da história, assim, eu acharia legal casar com a Popuri pra ela não ir embora, né? Porque, poxa, mãe dela e irmão dela precisam dela, né? E o Kai, se ele não se casar com a Popuri, ele vai embora. Mas eu não me lembro se ele continua vindo, né? Se ele continua visitando a vila, tá? A Popuri é uma menina muito fofa, porém, ela é muito chorona e muito birrenta. Ela gosta que as coisas sejam feitas da maneira dela, tá? Ok, gente. Vamos continuar aqui. Obrigada, Popuri. Então, a Popuri não gosta disso aqui, ó. Essas ervas que a gente pega aqui. E a Ana não gosta disso aqui, ó. O bambu chute, tá? Enfim. Vamos para a nossa próxima garota. Vai ter um evento aqui. Ah, não havia nada além de ervas ali, de... Ervas daninhas, né? Eu gostaria de ler um livro. O que é que você está escrevendo? Ah, então ela estava falando porque ela estava escrevendo. O que você está escrevendo? Oh! Você estava escutando? Ah, já sei. Você é o Pete da Fazenda Elite, não é mesmo? Ah, nossa. Você me assustou. Eu estou escrevendo um romance. Tipo, novel, tipo romance. É só um hobby, mas... Eu... Quando eu pego minha caneta nas mãos, eu... Esqueço de tudo. Nós temos um segundo andar também. Você já esteve lá? Uma coisa muito legal desse jogo é que cada garota tem uma música temática, tá? Então, essa é a música da Mary. Não sei se está dando para escutar. Só vou ver isso depois, na edição. Cada garota tem uma música tema, tá? Então, quando for um evento romântico com essa garota, você vai saber logo. Porque vai começar a tocar a música dela. Esse aqui é um evento romântico, porém, também tem esse evento na versão da menina, né? Do jogo da Harvest Moon Back to Nature for Girls. Ai, ai, eu tenho um jogo para menina? Tem, tenho um jogo para menina. Inclusive, eu já fiz uma série inteira dele no meu canal. E ele saiu no Japão. Todo em japonês. Nunca veio para os Estados Unidos. Mas aí, depois, ele saiu para o PSP em inglês, tá? Então, o nome dessa nossa querida garota é Mary. Ela é filha de um cara que a gente não vai encontrar muito no jogo, apesar de ele viver aqui, né? Que chama Basio. Ele é um doido por plantas, né? Ele é viciado em conhecer sobre as plantas, fazer estudos, etc. E a mãe dela que chama Ana. Uma curiosidade, a minha mãe também chama Ana. Então, eu gosto, assim, da Mary por causa disso, né? Lembra minha mãe, né? Meu pai também é um pai bem ligado à natureza, né? Coisa randômica que você não precisava saber, mas eu estou falando de qualquer jeito. Então, a Mary, ela tem um... Vamos dizer assim, horários. Que ela fica aqui na biblioteca das 10 até as 6. Na segunda-feira, se eu não me engano, ela é o dia de folga dela. E ela fica lá na montanha, tá? Ela vai ficar lá com o pai e a mãe dela olhando as flores, tá? Na segunda-feira, ela não vem pra biblioteca em momento nenhum. Então, ela vai ir pra montanha. Depois que ela for pra montanha, ela vai pra casa dela. Depois que ela for pra casa dela, ela vai pro mercado. E depois que ela for no mercado, ela vai voltar pra casa dela, tá? E ela vai ficar no mercado de segunda-feira das 1 da tarde até as 4 da tarde. Ah, já compra pra fazer, né? A Mary, ela gosta de ervas. Então, aquela erva da montanha que a Popuri não gosta, que você pode dar pra Mary. Ela gosta de geleia de uva, suco de tomate, cogumelos. Cogumelo venenoso. Arroz com cogumelos, né? Mushroom rice. Eu vou falar as receitas em inglês. Porque provavelmente seu jogo vai estar escrito em inglês. Então, eu vou falar em inglês e português. Então, grape jam, que é geleia de uva. Tomato juice, que é suco de tomate. Cogumelos, né? Cogumelo venenoso. Mushroom rice, que é arroz com cogumelo. Veg leite, que é tipo uma vitamina de vegetais. Raisin bread, que... Esse raisin bread aqui, acho que ele tá escrito errado. Mas seria um pão com passas, tá? Em japonês. Acho que tá escrito errado. E... Relaxed olives, que são aquelas... Aquele chá que os cogumelos te dão... Os cogumelos... Os... Os doentes te dão. Lá, quando você faz a quest deles, lá, enfim. Ela não gosta de alguns tipos de metal, né? Que você pega lá na mina. Ela aconselha a não dar nenhum metal pra ela. E, assim... Tecnicamente, assim, a Mary, ela é bem... Ela aceita bem qualquer coisa. Mas ela não é, assim... Não tem muita coisa que a impressiona, sabe? Pra dar presente. Então, assim, ela vai falar obrigado, obrigado, obrigado. A não ser que você dê lixo pra ela. E ela vai questionar. Mas, a maioria das coisas ela vai aceitar. Porém, não vai ser muita coisa que vai deixar ela impressionada. Como a gente vai ver com a nossa próxima wife. Porque ela se impressiona com quase tudo. Tá? A Mary tem um pretendente aqui na cidade. Que é o Grey. Ele é neto do Saibara. Que é o ferreiro. O Grey, ele está tentando aprender a ser o ferreiro. Porém, ele é um menino da cidade. Muito chato. Muito suportável. E a Mary veio da cidade também. Né? A Mary não nasceu aqui. Ela veio morar aqui por causa do estudo do pai dela. Então, eles têm isso em comum. E eles acabam se apaixonando. Porque eles têm essa coisa em comum de ter vindo da cidade. E tá tentando encontrar o... O caminho dela. Uma outra coisa legal é que a Mary é inspirada na Maria. Do primeiro Harvest Moon, tá? E aí, geralmente, em Harvest Moon ficava trocando. Em alguns jogos vinha a Mary. Em outros vinha a Maria, né? Referência da Silent Hill. Enfim, essa foi a nossa querida Mary, tá? A Mary, ela tem... Inclusive, ela tem uma quest de relacionamento muito interessante. Que ela te dá um livro pra você ler. E é um livro baseado numa coisa que acontece aqui no jogo de verdade, tá? É bem interessante. Então, aqui a gente tem a biblioteca. Mais pra frente eu falo sobre isso. Mas aqui tem vários livros interessantes pra nós lermos, tá certo? Vambora. E vamos para a nossa quarta waifu. Olha só, esse jogo tem várias e várias waifus, meu povo. Então, a gente passa o supermercado e a gente vem para cá, ó. Ah, meu Deus, é um evento. Vocês podem ver que quando tem uma cutscene assim e a música não muda, quer dizer que não é um evento romântico, tá? É só quando a música muda. Então, a Ellie ali está com o doutor. Você está resfriada, ela tem um dia de folga. É, você pode tirar o dia de folga. Eu vou ficar bem aqui. Ah, mas o que você quer dizer com isso? O quê? Ah, não. Eu não quis dizer isso. Mas, sério, tire o dia de folga. Quero dizer, é lógico, é muito útil quando você está aqui. Mas, você não deve trabalhar demais também. Ah, muito obrigada. Tipo, ela ficou achando, né? Estava tendo alguma coisa romântica. Ah, eu não quis dizer nada. Ah, então assim, a Ellie, ela tem algumas particularidades. Eu sempre me caso com a Ellie, tá? Essa é a primeira coisa interessante de se notar. Porque a Ellie, além de ela ser uma das meninas mais fofas, ela é uma das meninas mais fáceis de se casar. Por quê? Ela gosta de quase tudo. A única coisa que ela odeia são insetos e as pedras que você pega na mina. Porém, o resto, ela vai aceitar tudo. E ela gosta muito de flores. E as flores são de graça e não dá pra vender flores. Então, só tem uma coisa pra se fazer com flor. Dar para as garotas. A Ellie também gosta muito de morango. Alguns acessórios que você faz no Saibara. Você pode fazer colar, brinco, para dar para as meninas. Mas isso só mais pra frente, no fim do ano. E tem uma fruta que ela gosta muito. Que chama Orange Cup Fruit. Que é uma... É como se fosse uma laranja. Mas não dá em árvore, tá? Isso é muito interessante, essa frutinha. Mas isso é, nossa, muito pra frente no jogo. Tem que ter muito dinheiro para plantar isso aí. Então, a Ellie é enfermeira. E aqui na cidade, ela tem a família de avó dela e o irmão dela. E cadê o pai e a mãe? Infelizmente, os pais dela já morreram. A gente não sabe como. Porém, o que a gente sabe é que a Ellie vem de uma família de parteiras. Então, a avó dela foi uma parteira. A mãe dela foi uma parteira. E ela é uma parteira. Ela está seguindo a linha da família. Infelizmente, também, a Ellie tem uma das histórias mais tristes. Porque além dos pais dela terem morrido. E ela ter que criar o irmão. Além disso, a avó dela tem uma doença nas pernas. Que não deixa ela andar. E ela nunca vai andar. E além disso, vários eventos aqui nesse jogo falam sobre a avó dela. E sobre os pais dela terem morrido. Apesar de nunca dar uma explicação. A Ellie, uma coisa muito interessante. Que uma vez foi feita uma pesquisa lá no Japão. Sobre qual garota de Harvest Moon você se casava. E a Ellie ficou em segundo lugar. Perdendo só para a Karen. Então, assim, acho que por ela ser muito doce. Ser muito gentil. Os eventos dela, depois que você se casa. São bem fofinhos. Bem legais. Então, o pessoal acaba casando com ela. Das 9 da manhã até as 7 da noite. Ela vai ficar aqui na clínica. Porém, na quarta-feira. A clínica está fechada. Então, você pode ir na casa dela. Das 10 da manhã até a 1 da tarde. E depois ela vai para o mercado. Aí, lá no mercado, ela fica até as 4 da tarde. E depois ela volta para casa. A Ellie também tem um par romântico nesse jogo. Que é o próprio doutor que está aqui. Eu costumo me casar com a Ellie também por um outro motivo. Esse doutor aqui. Ele tem uma coisa muito estranha. Ele casa com a Ellie no fim do jogo. Se você não se casar com ela. Porém, ele não parece gostar da Ellie. Ele se casa com ela mais por conveniência. Digamos assim. Ele quer ir embora para estudar. Aí, a Ellie fala que não vai ser nada sem ele. Que não vai conseguir. Não sei o que é. Não sei o que é lá. E ele decide ficar. Para ficar com a Ellie. Mas, não é daquele jeito. Tipo, eu não tenho o que fazer da vida. Então, eu sempre me senti... E a Ellie, tipo, ela é desesperada pelo cara. Ela é muito apaixonada. Então, eu sempre me senti muito mal pela Ellie. Sempre casei com ela por um desses motivos. Além de todos os outros. Então, essa foi a nossa querida Ellie. Tá certo? Vamos embora. Lembrando que eu não posso afirmar com certeza. Se esses itens que eu estou falando que elas gostam. São os mesmos itens do Friends of Mineral Town. Que é a versão desse jogo para GBA. Eu não faço a menor ideia. Porque aquele jogo eu joguei super pouco. Eu joguei mais a versão da menina. Então, não me preocupava muito com isso. Não posso afirmar se elas gostam ou não das mesmas coisas. Tá certo? Pronto. Deu uma hora. Essa senhora saiu aqui. E o nome dela é Sasha. E vamos entrar. E aqui nós temos uma das waifus preferidas do povo que joga Harvest Moon. Olá. Olá. Ah, o que eu posso fazer por você? Então, essa é a Karen. Tá, gente? A Karen, apesar de ser uma das waifus mais bonitas. É uma das waifus mais polêmicas também que tem nesse jogo. Por vários motivos. Ela mora aqui no... Esse é o supermercado. Ela mora no supermercado com o pai dela, que é o Jeff. E a mãe dela, que é a Sasha, que acabou de passar por nós ali na rua. O Jeff, ele vende muito fiado para as pessoas. E isso causa muitos problemas para a Karen. E para a mãe dela, a Sasha. O Jeff, ele não tem, assim, uma saúde também muito boa. Ele tem uma úlcera. E ele precisa viver indo no médico. E isso faz com que tanto a Karen como a mãe dela achem que o Jeff é um molengão que não serve para nada. Coitado. Mas, como a Karen mesmo diz, no fim das contas, os pais delas fazem as pazes e fica tudo bem. E ela tem uma coisa muito interessante. Ela namora o Rick. É a única personagem que, desde o começo do jogo, já namora alguém. Os dois já meio que tem um relacionamento. Já tem uma coisinha ali desde o início do jogo. A Karen, ela fica aqui no mercado, do lado de fora do mercado, até as 10 da manhã. Depois, ela vai entrar e vai ficar dentro do mercado até as 6. Então, assim, se você vier aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Nessa porta, se você tentar entrar, está trancada. Se você fizer amizade com todo mundo aqui dessa casa, essa porta vai abrir. E você vai ter acesso a Karen das 10 até a 1 hora. Que é a hora que a Karen vem para esse lado aqui, para esse local, tá certo? O dia de folga dela, ou seja, o dia que o mercado não está aberto, que é terça e domingo. Ela vai ficar lá na fonte termal da 1 até as 4 da tarde. E quando está chovendo, ela fica lá na casa do Gotts, que é o lenhador da montanha. Nunca entendi por que ela fica lá. Mas uma coisa que eu poderia explicar é porque no Harvest Moon 64, ela é filha do Gotts, tá? Muito interessante. Inclusive, lá no Harvest Moon 64, ela é bem pior do que a Game. E nos dias livres dela, ela fica às vezes na praia, tá? À noite. Se eu não me engano, acho que é das 6 até as 9, alguma coisa assim. Mas no dia de folga dela, ela vai para o bar, tá? Então ela fica do bar às 7 e meia até às 10 da noite. As coisas que ela gosta é de vinho, de flores, né? Aquela moon dropzinha normal. Não as flores... Ah, são as flores de primavera. Não são as flores das outras estações. A Karen, ela tem uma reação assim exacerbada, uma reação muito horrível quando você dá uma coisa que ela não gosta. Então ela não gosta de nenhum minério, nem de peixe ou outro tipo de flores. Então se você for dar alguma flor para ela, só dê na primavera. Uma curiosidade é que a Karen é a bêbada da vila. A Karen é a bêbada da vila. Então assim, ela tem vários eventos relacionados à bebida. Tem um deles que ela bebe demais. E quando ela está grávida, ela fala que a maior tristeza dela é não poder beber, tá? Sim, é álcool. Nós estamos suando de álcool, tá? Nós estamos suando de beber água. Nós estamos suando de álcool, tá? A Karen, eu já falei, ela tem um namorado que é o Rick, né? E se você casar com a Karen, é quer dizer, se você não casar com a Karen, ela vai continuar na vila normal, né? De boa. Não vai acontecer nada que afete tanto a vida dela como do Rick. Vai ser uma coisa comum e tranquila. A Karen, ela é a escolha de muita gente porque ela é bonita, né? E ela parece uma menina trabalhadora, esforçada. Porém, ela é meio barraqueira, então eu não gosto muito dela, além do fato da bebida alcoólica. Eu me casei com ela uma vez só, numas lives que eu estava fazendo, mas nunca quis me casar além disso com ela. E essas foram as meninas de Harvest Moon, tá? Uma outra coisa que eu quero falar é que quando você conquistar uma garota no nível que já dá pra casar, vai aparecer uma pena azul aqui. Essa pena azul é pra você... ela vai ficar na sua parte de ferramentas, então ela vai ficar aqui em cima. E você vai chegar e, tipo, fazer mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos você vai jogar água na sua pretendente, assim, ó. Vai fazer isso. Brincadeira, você vai usar a pena nela. E ela vai dizer se aceita ou não, né? A sua proposta. Ai, ai, o que eu tenho que fazer pra casar? Então, pra casar, basicamente, você tem que ter uma garota na cor de coração correto. É... Geralmente, as pessoas propõem casamento com o coração da garota. É... Deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar. Olha só, esquecendo detalhes básicos, né, do gameplay. Mas, geralmente, as pessoas propõem o casamento quando a garota está com o coração vermelho. Porém, existem algumas exceções, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vocês estão vendo que ali embaixo, depois do books, lá pra frente, tem um coraçãozinho preto? Então, isso quer dizer que a... A Mary ainda não é nossa namorada, né? O coração, ele vai progredindo de cor em cor. Vai chegando em azul, em verde, em amarelo, laranja e em vermelho. Geralmente, você pede a garota em casamento com o coração vermelho. Mas, algumas garotas dá pra pedir com o coração laranja, que é a L e a Popuri, tá? Eu já fiz o teste com as duas e eu consegui. E, não sei com as outras. Mas, eu consegui pedir elas em casamento. Pelo que eu tô valendo por aí, parece que é uma questão de desenvolvimento da sua fazenda e quanto de amizade você tem com as pessoas da viva, tá? Um outro quesito é que você precisa estar com a casa no nível máximo. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter a primeira expansão, que é da cozinha, e a segunda expansão, que vai adicionar um quarto, tá? Então, aí vai ter duas camas. E, quando você tiver essa casa aí, e a pena azul e a garota conquistada, aí você pode casar com ela, normalmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar mais sobre esse assunto. Você pode ter filho nesse jogo? Pode. Porém, as suas limitações com o seu bebê são totalmente limitadas, né? Essas limitações. As suas interações são totalmente limitadas, tá? Não tem como fazer muita coisa com o seu filho. Ele meio que fica ali e você fica aqui também, tá? Então, tipo, não é um Harvest Moon Animal Parade do Icky e o seu filho cresce e ele te ajuda nas tarefas de casa. Não, não tem nada disso. Aqui é um bebê que ele cresce, se eu não me engano, até o estágio de engatinhar. Enfim. Ou de andar. Eu acho que é até de andar. Enfim, não acontece mais nada. O bebê nunca mais vai crescer. O bebê não vai usar roupinhas, assim, ele vai ficar com a roupinha dele de bebê. Não vai interagir, não vai sair de casa, não vai acontecer nada. Enfim. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Ah, e nesse Harvest Moon aqui não existe divórcio, tá? Tem alguns Harvest Moons que existem divórcio. O Harvest Moon, se eu não me engano, Wonderful Life do Play 2. E o Story of Seasons Pioneers of Olive Town, que é o mais recente dos Harvest Moons. Ele tem divórcio, sim. Você pode se casar, descasar, quantas vezes você quiser. Em alguns outros Harvest Moons, tipo o Harvest Moon A New Beginning, você pode desfazer o namoro. No A New Beginning você precisa namorar pra depois casar. Mas você não pode desfazer o casamento. Casou, já era. Como nesse jogo aqui. Tá? Então, faça boas escolhas. Eu espero que esse guia tenha te ajudado. A fazer uma boa escolha. E não, nesse jogo você não pode casar ainda com a deusa, tá? A deusa, ela é casável em outros jogos. Mas nesse aqui, eu tenho quase certeza. Eu vou pesquisar, vou colocar aí embaixo. Mas eu tenho quase certeza que ela não é casável, tá? Já no Friends of Mineral Talk, que é a versão de Game Boy Advance, ela é casável. Inclusive, tem outras pessoas pra casamento na versão da menina. E isso é tudo que eu tinha pra falar sobre garotas no Harvest Moon Back to Nature. O vídeo ficou super longo. Mas era um vídeo que eu precisava fazer pra... É, já que é uma série introdutória. Eu queria muito explicar tudo isso pra vocês. Pra que vocês pudessem fazer boas escolhas. Tá certo, meu povo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, do ambiente do canal. E voltem para outros dias aqui conosco. Não só comigo, mas com as outras pessoas que fazem excelentes gameplays. Tá certo? Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau.